Matheus, me ajuda a fazer o cronograma de estudo pós-edital, eu tô desesperado. Seus problemas acabaram. Que beleza. Bom, cronograma de estudo, concurso de escrevente pós-edital, cola com o pai que vai dar bom. Sem enrolação, vambora pro cronograma de estudo. Esse aqui é uma planilha que eu fiz, é uma tabela, na verdade, pra facilitar a sua visualização aí e pra você entender como é que funciona. Seguinte, você já sabe, concurso de escrevente é composto por três blocos. Conhecimentos básicos, conhecimentos em direito, ó o toque aqui, eu preciso corrigir esse meio aqui. E conhecimentos gerais. Então a gente tem esses três blocos de conhecimento. Na parte de conhecimento básico, somente português. Na parte de conhecimento de direito, a gente tem seis matérias, né? Entre constitucional, administrativo, enfim. E temos também a parte de conhecimentos gerais com atualidades, matemática, informática e raciocinológico que por acaso são ou é a parte mais difícil do concurso de escrevente. Beleza, Matheus, entendi. Qual que é o lance? Seguinte, a galera faz muita confusão. Na hora de montar um cronograma de estudo, o que você precisa levar em consideração? Você precisa levar em consideração três fatores, que é o que eu levei em consideração aqui, ó. Primeiro, dificuldade da matéria, a dificuldade sua em relação à matéria, por isso que isso pode variar. Além disso, o tamanho da matéria, o concurso do TJ, ó, ele puxou a formatação. O concurso do TJ, ele é composto por matérias pequenas, matérias médias e matérias grandes. Então isso também é uma questão importante. Além disso, o que mais que eu costumo levar em consideração? A quantidade de pontos em jogo, né? Então, basicamente, é o que eu levo em consideração na hora de montar um cronograma de estudo. Basicamente, esses três critérios. Tamanho da matéria, a dificuldade que você tem e quantos pontos estão em jogo. Então, por exemplo, se eu pegar uma matéria que você tem muita facilidade e tem poucos pontos em jogo, você vai colocar um peso menor, tá bom? Então esses são os critérios só para você ter ciência. Vamos embora. Seguinte, portuguesa, você já sabe, são 24 questões. É, sem dúvida, a matéria que tem maior peso em termos de quantidade de questões. E é também uma matéria das mais importantes no concurso do TJ. Eu venho falando para vocês. Português não basta só acertar. Você vai ter que acertar muitas questões, mas você vai ter que acertar rápido. Por quê? Porque você precisa de agilidade. São 100 questões em jogo. Então, você ficando melhor em português, você fica melhor em todas as outras matérias. Por quê? Porque o seu entendimento melhora. Muitas vezes a gente erra a questão de matemática porque não interpretou. A VUNESP, no caso em matemática, ela sempre dá problemas. São situações que você tem que interpretar. E se você é ruim em interpretação, você vai mal em matemática. Então, essa matéria para mim é uma matéria chave. E qual o peso que eu dou para essa matéria? Bem simples. No caso, peso 4. O que é isso, Matheus? Como assim peso 4? É simples. Eu sempre organizo o meu cronograma de estudo pensando semanalmente. É a maneira que eu acho mais racional. Tem gente que pensa por dia, eu não gosto, eu acho que os dias variam. Uma semana é um bloco, um período que você tem mais completo para poder avaliar. Então, eu avalio o seguinte, peso 4 quer dizer que eu vou ver essa matéria aqui 4 vezes durante a semana. Esse é o ponto. E aí, quanto mais relevante essa matéria for, mais eu vou ver ela com frequência maior. E se eu vejo com frequência maior, eu evoluo mais rápido. Então, em português, mesmo se você estiver começando no pós-edital, se você estiver começando agora, por exemplo, você vai ter que dar um peso relativo mais alto. Bom, vamos embora para o direito, para as matérias de direito. Vamos lá. Direito penal, primeira delas. Direito penal é uma matéria relativamente pequena. Para você ter uma ideia, no meu curso, no Escrevente 360, essa matéria tem aproximadamente 5 horas e meia. 5 horas e meia de aula. Ou seja, você consegue esgotar esse conteúdo de forma bem rápida. E as questões também são bem diretas. É um direito gostoso de aprender, direito material. E aí, qual que é o lance? Peso relativo 1. Uma vez que você ver isso aqui por semana, já vai ser o suficiente. Agora, veja só. Contando agora, até o dia da prova, a gente vai ter aproximadamente 10 semanas. Mais ou menos 10 semanas, talvez um pouco mais. Vamos colocar 10 semanas. Se você tem peso 1, olha só. O curso que eu te falei, no Escrevente 360, a gente tem 5 horas e meia. Vamos colocar 6 horas. Você vai ter oportunidade, se assistir na velocidade normal, de, vamos supor que você faça períodos de estudo de 1 hora, você vai conseguir acabar, ainda vai ter 4 horas para fazer questões, para rever, para, enfim. Isso se assistir na velocidade normal, o que é muito raro. A gente acaba assistindo aula na velocidade um pouco mais rápida. E aí, se você fizer os controles que eu ensino no curso, estudar ativamente, você vai conseguir ver essa matéria completa, tranquilo e bem. Vai dar tempo de fazer muitas questões. Beleza. Direito processual penal. Já é uma matéria um pouquinho mais difícil, matéria um pouquinho mais chata, porque, como eu disse, é direito processual. Tem o direito material e esse direito procedimental. Ele regula o andamento do processo. Então, tudo que você vê processual, vai ser chato, vai ser difícil de aprender. No caso aqui, direito processual penal, a gente vai dar peso 2. Ou seja, você vai ver essa matéria duas vezes na sua semana. Esse é o critério. Direito processual civil, das matérias de direito, é, sem dúvida, a maior. Graças a Deus, a gente tem um ótimo professor, o professor Assir Matos. Ele foi bem dinâmico, em cima só da letra da lei, que é o que realmente cai no concurso de escrevente. Então, a gente conseguiu terminar esse curso, ele tem aproximadamente 15 horas. Olha só, 15 horas. A gente vai dar peso 2. Vai acontecer a mesma coisa que eu falei. Então, vamos supor que a gente tenha 10 semanas, no dia que você está vendo esse vídeo aqui. E aí, você tem 20 horas aula, aproximadamente, vendo duas vezes por semana, até a data da prova. Com 20 horas, você consegue terminar o curso, ainda vai ter bastante horas para estudar ativamente e para fazer questões. Então, dá tempo de terminar mesmo o processual civil, que é uma matéria maior. Beleza, direito constitucional. Uma matéria bem chuta no concurso do TJ de São Paulo. Muita gente já chega com alguma base, né? Porque, basicamente, é praticamente o artigo 5º, né? Tem o 37 e tal, o 92, mas é bem direto. São bastante... É até legal, uma matéria legal de estudar bastante por questões para quem já tem uma base, mas, claro, ler a Constituição também é importante. Não só ler, estudar ativamente. Isso aí, depois, eu explico em um outro vídeo. Beleza, direito administrativo. São duas leis, Estatuto do Funcionário Público do Estado de São Paulo e a Lei de Improbidade. Já é uma matéria um pouquinho maior, eu coloquei peso 2. No nosso curso, no Escrevente 360, ele tem aproximadamente 9 horas, um pouquinho menos. E eu estou falando do meu curso porque é o seguinte, é o único curso que é possível de você terminar. E terminar da maneira correta, passando por tudo que é cobrado no edital. Porque tem uma galera na internet que fala que você vai ver o edital 3 vezes, 4 vezes até a prova, velho. Você pode até ver, mas você não vai aprender nada. E eu, quando estudei para o concurso de escrevente, não consegui terminar. Estudei feito um cachorro durante 92 dias e não consegui terminar. Não sei a viagem que tem essa galera. Mais desesperada é quem acredita. Mas, enfim, coisas da internet. Então, o esquema é ver uma vez, mas ver bem feito e fazer bastante questões, tá? Não fica nessa viagem aí de... Se você quiser só ler a lei, você vai ler 10 vezes, mas não vai adiantar nada, não vai lembrar nada. É só estudo passivo. Beleza, normas da corrigedoria. Também uma matéria bastante enxuta. Eu não me recordo exatamente, mas eu acho que essa matéria tem umas 7 horas, 8 horas no escrevente. Não mais que isso. Eu acho que um pouquinho mais. Não, umas 8 horas. É. Uma matéria meio chata, né? De aprender, mas são 5 questões em jogo. Então, a gente vai colocar peso 1 em normas da corrigedoria. A banca também não inova muito, tá? Ela cobra um Ctrl C, Ctrl V danado na prova de escrevente. Beleza. Aqui a gente tem, por exemplo, agora atualidades. Atualidades, a gente vai dar peso 1, porque são 6 questões. Na verdade, é atualidades e PCD. Eu acredito que nesse concurso a gente vai ter uma questão de PCD. No último, a gente não teve nenhuma. E aí, na atualidades, o meu programa, Escrevente 360, ele deita e rola, né? Não tem nenhum curso, nenhum, no Brasil. Desafio alguém que vai ter mais questões inéditas que a gente vai criar e que vai fechar a prova de escrevente. Esse é o compromisso que a gente criou lá. Eu cobrei isso dos professores. Para você ter ideia, eu contratei 3 professores. 3 professores para criarem questões, principalmente dos meses que são mais cobrados. A VUNESP tem os meses que são, vamos dizer assim, os prediletos para o dia da prova. Então, você vai ter aí, na atualidade, a gente tem a revista mensal, né? Com as notícias de atualidades. A gente tem questões inéditas. A gente vai criar, para quem está no escrevente, só no escrevente, vai ter 200 questões. E a gente está pegando principalmente os tópicos que ela mais gosta, geopolítica, Oriente Médio, América Latina, enfim. O que realmente a VUNESP cobra e está colocando lá, através de questões, né? É mais difícil que era questões. Eu podia colocar o conteúdo lá, mas não só coloquei o conteúdo, como criamos questões. Ficou caro, mas é algo que vai fazer a diferença. Mas qual que é o peso aqui? Bom, são 6 questões, 5 questões em jogo. Não é tanto conteúdo. O interessante é estar por dentro dessas notícias que a gente vai colocar lá no programa. O curso lá com as horas, eu nem sei quantas horas tem, mas é duas horas para cada mês. A gente tem uns 6, 7 meses em jogo. Deve ser umas 14 horas. Mas você consegue ouvir isso, eu até explico isso para os alunos, num deslocamento, por exemplo, e depois só fazer as questões. Você entende mais ou menos do que se trata o assunto, né? Essa parte do entendimento, você pode fazer ouvindo aula, enfim. Inclusive, se esse vídeo aqui, esse vídeo aqui é um vídeo que vocês me pediram muito. Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, uma meta audaciosa, 10 mil likes, eu faço um vídeo explicando para você como é que você vai ganhar tempo para conseguir terminar todo o edital, mas terminar da maneira correta, né? Nada de terminar por terminar, porque também não adianta nada. Beleza. Vamos lá. Atualidades, coloquei peso 1. Matemática. Matemática é uma matéria que talvez a gente demoraria uma vida para aprender. Tem gente que viveu a vida inteira, não aprendeu tipo eu, então estamos juntos aí quem tem dificuldade de matemática. Quem tem dificuldade, coloca aqui embaixo. Coloca, eu sofro da síndrome do bloqueio em matemática, ou eu tenho bloqueio em matemática. Coloca aqui nos comentários que eu sei que tem uma galera. Seguinte, matemática é uma matéria difícil de aprender, só que a gente está falando em 6 pontos. Você não precisa gabaritar a matemática, você tem que acertar 6 pontos. Ah, Matheus, mas aí, aliás, você está disputando 6 pontos, mas você precisa acertar os pontos mais fáceis. E aí vai de cada um, quais pontos são mais fáceis para você. Não, eu sou bom em geometria, não, eu sou bom em porcentagem, isso aí vai ter na sua prova, fica tranquilo. Geometria, porcentagem, regra de 3, vai estar na sua prova. Então, o seu papel é acertar as questões mais fáceis e de repente, às vezes, nessa matéria, não vai tão bem, mas consegue nas outras matérias compensar. Ponto importante, o que você não pode é zerar. Seguinte, o que eu coloco de peso aqui? Eu coloco peso 2, porque uma vez só por semana, matemática é muito pouco. Então, pelo menos duas vezes na semana, você tem que sofrer ali, brigar com matemática, é assim que funciona, era assim que funcionava para mim, tá? Então, estou falando para vocês tudo que eu executei no pós-edital. Eu fiz exatamente isso, eu só estudei no pós-edital. Então, o que eu estou passando para vocês é o que realmente funciona e o que eu utilizei. Beleza. Raciocínio lógico. Seguinte, aliás, informática primeiro, né? Informática eu coloquei peso 3. Algumas pessoas podem colocar até peso 4 aqui. Por quê? Porque informática é importante para caramba. Matériazinha difícil de gabaritar, chatinha, com muito detalhe, com muita coisa, enfim. Eu recomendo até que você assista a aula, a gente tem no programa do Escrevente 360, o João Antônio, que é um baita professor, e a gente tem também muitas questões para você treinar. Inclusive, estou fazendo um apanhado agora de questões só, o Nesp, para colocar lá e realmente o aluno ficar bem atento. Porque isso aqui é uma matéria que você vai aprender muito mais com parte prática. Todas as matérias, matemática, raciocínio lógico, informática, são matérias muito mais de execução, de prática mesmo, sentar e fazer a questão, do que parte teórica, mas informática é importante você ter um entendimento do programa. Peso 3, 3 vezes por semana já resolve. Beleza. E por último, raciocínio lógico, a gente está falando de 10 questões em jogo, só que raciocínio lógico, o conteúdo é um pouquinho menor, e é um pouco mais rápida a evolução. Mesmo que você nunca tenha estudado raciocínio lógico, se você se esforçar um pouquinho, você vai conseguir evoluir até relativamente rápido. Então, qual que é o lance aqui que eu estou mostrando para vocês? Eu faço isso. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando peso relativo, baseado na minha experiência, em critérios que eu adoto na média. Mas eu sempre falo isso para os alunos, isso aqui é a média. É como se fosse uma roupa que você compra lá, sei lá, na loja Renner, na Riachuelo. Riachuelo, acho que é um parâmetro melhor. Você compra a camiseta lá na Riachuelo, ela não é ruim a camiseta, o tecido e tal, só que ela não vem com ajuste, ela vem reta. E aí, se você quiser que ela fique certinha, a manga, na cintura, aí você vai ter que ajustar. É exatamente o que você vai fazer aqui. Como é que você vai fazer isso? Com aqueles critérios que eu te falei. Peso da matéria, a dificuldade, principalmente aqui, você vai avaliar a dificuldade ou facilidade. Deixa eu te dar um exemplo. Ah, Matheus, português, você colocou peso 4. Cara, eu fiz a prova anterior da Unesp, 2018, eu vou te falar, não errei nenhuma, gabaritei. Preciso colocar peso 4? Não, não precisa. Se você gabaritou, você não precisa colocar peso 4. A sua preocupação é distribuir esse peso pelas outras matérias que você tem dificuldade. Então, é isso que eu quero que você esteja atento. Normalmente, a gente fica meio travado e não consegue raciocinar no pós-edital. Pensa nisso, se você já está nesse nível, eu lembro de uma aluna minha, Marina, Marina Rodrigues, foi uma aprovada do último concurso, a gente tirou muito o peso de português, porque ela era muito boa em português. A mãe era professora de português, foi criada em um ambiente que ela sabia muito português. Então, não precisava colocar um peso tão alto. E, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em informática. Talvez você tire de português e coloque em informática. Olha que interessante. Bom, beleza. Então, isso aqui é o que, essa é a distribuição, só para eu te explicar. E aqui agora, nessa página, a gente tem o ciclo de estudos. Eu não sei o quanto ele vai ficar legível. Basicamente, eu peguei aquele peso que eu coloquei e joguei ele para cá e aí, de forma distribuída para você variar as matérias. Eu não vou te explicar exatamente como funciona. Vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre o ciclo de estudos. Vai te ajudar a entender, mas, basicamente, o que eu faço aqui é criar uma alternância das matérias. Faz parte do meu método. Meu método tem cinco passos, que é o método quem entrar para o Escrevente 360 vai conhecer. São cinco passos que você tem que seguir durante o seu período de estudo para ter um rendimento muito fora da curva. Essa é a verdade. Então, aqui tem bastante ciência. A gente tem o controle das revisões, revisão 1, revisão 2, a quantidade de questões que você fez e, basicamente, eu peguei lá, peso 4 em português. Então, português tem uma vez, aí você desce um pouquinho e tem a segunda vez e aí você desce um pouquinho e tem a terceira e a quarta vez. basicamente, eu distribuí essas quatro vezes que você vai ver ao longo da semana. Então, qual que é o seu objetivo? Aqui a gente está falando de um ciclo de estudos de 21 horas semanais, que é mais ou menos o que eu estudei no pós-edital. Inclusive, vai dar um pouquinho mais porque tem um período de revisão, quem é meu aluno sabe do que eu estou falando. Mas, qual que é o lance? Você tem aqui 21 matérias ou 21 horas de estudos que você tem que liberar líquido por semana. Essa é uma meta no pós-edital. Ah, Matheus, mas eu vi um cara falando na internet que uma hora é suficiente. Cara, uma hora no pós-edital não dá tempo. Essa é a real. A gente não está aqui para enganar. Eu podia falar para você que você vai esgotar o edital três vezes estudando uma hora, mas não é o meu caso. Quem já me conhece aqui sabe que eu não caio nessas coisas, inclusive não vendo essas promessas. Concurso público é algo sério que pode mudar a sua vida e não é tão simples assim. Você tem que realmente se esforçar. É possível, eu passei nas piores condições, é possível para você, mas já se liga nesse ponto. Então, é isso. A sua meta é fazer isso. Então, todas as matérias que eu distribuir o peso, por exemplo, direito penal, ele vai aparecer uma única vez aqui. Direito penal está aqui. Não sei se vocês estão vendo. Está nessa linha. E aí, você anota aqui a hora que você começou a estudar. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo são 10 e 34. Então, é 10 e 34, não é são. Enfim, tem uma discussão aí. Quem souber a concordância correta, se eu não me engano, tem as duas formas, mas é 10 e 34 soa melhor para mim. Então, 10 e 34, qual que é o seu objetivo? Você anota aqui a hora, eu estou gravando esse vídeo dia 20 do 8, e preenche a data. Eu não faço no computador, eu imprimo. E eu vou deixar aqui abaixo para vocês baixarem esse ciclo pós-edital. Inclusive, quem baixar esse ciclo aqui depois vai receber um e-mail e talvez eu faça alguma coisa especial para você entrar no escrevente, no E360, que é o meu curso. Beleza. Preencheu aqui, qual que é o seu objetivo? Estudar aproximadamente uma hora, no meu programa eu falo de 50 minutos a 90 minutos, é um período de estudo. Estudou esse período, você vem aqui, então você anotou, já começa a estudar. Ah, Matheus, mas eu não vou esperar 10 e 35 ou 10 e 40? Não, você sentou, você começa. Isso é simples, mas é bastante eficaz, tem vários estudos que comprovam. Se você sentar e começar a falar, vou esperar 5 minutos, você vai começar mexendo o celular e você vai dispersar, e quando você ver, passou 15, 21 horas, e você não começou, e você fala, ah, deixa, amanhã eu começo. Então, é um gatilho, anotou, começa. Beleza, começou, estudou, e vamos supor que você tivesse estudado aqui até as 11 e 40, então você estudou 1 hora e 6 minutos. Beleza, anota aqui onde você parou, então vamos supor, a aula 2 do professor Marquinhos. Quem é o professor Marquinhos? O melhor professor de português, é meu professor no Escrevente 360, é um professor que eu trouxe de um curso que eu fiz, então o cara fera brabíssima, o melhor professor para quem vai, quer aprender português. Basicamente é isso, se tiver aluno meu que conhece o professor Marquinhos, coloca aqui embaixo para a galera ter noção do que é esse cidadão. Beleza, revisão 1, revisão no mesmo dia, no mesmo dia você vai fazer uma revisão, depois você vai ticar aqui, e depois você vai fazer a revisão 2 no outro dia, e depois por último tem uma revisão de ciclo. Não vou explicar tudo como é que isso funciona, porque eu ficaria aqui muito tempo, mas tem outro vídeo que eu vou deixar aqui, eu quero que você vá lá, inclusive lembra a meta, 10 mil likes, eu falei né, 10 mil likes, se bater 10 mil likes eu faço outro vídeo para te explicar como é que você vai ganhar tempo, então se você não deu like já manda agora, e se você não é inscrito nesse canal meus amigos, esse canal cresceu exponencialmente, eu não tinha nem 200 mil inscritos, eu estou indo para quase 300, pode ser que nesse momento você esteja vendo, esse vídeo já está em 300, fruto de trabalho e ajudando você, a pessoa só se inscreve porque foi ajudada, então se está te ajudando, já manda o seu inscrever aqui, beleza, então beleza, estudei até 11h40, o que você faz? Faz um intervalo, faz um intervalo de 15 minutos e volta, qual que é a próxima matéria que eu estudo? Informática, simples, e aí você vai começar aqui, vamos supor que você começou meio dia, você fez um intervalo de 20 minutos, não tem problema, via de regra eu falo de 15 minutos, mas tudo bem, fez 20 minutos, você vai pegar, começou meio dia, eu não gosto de colocar em horário redondo, você não começou meio dia não, você começou às 11h57, para vocês aprenderem a não esperar o horário redondo, a gente perde muito tempo com esse negócio de horário redondo, quem não tem tempo, não fica viajando não, sentou, anota e começa, beleza, olha no relógio, anota e começa, e aí você vai estudar a próxima matéria, e aí qual que é a ciência disso? Se você tem aquele cronograma fechado, semanal, de segunda, terça, quarta, quinta, exatamente o que você vai fazer, às vezes acontece alguma coisa, você não consegue estudar e não funciona, dessa forma aqui, qual que é a sua preocupação? Estudar a próxima matéria, é a proporcionalidade das matérias, que a gente já definiu antes, então tem muita ciência, eu não vou te explicar isso aprofundado aqui, porque você não precisa, eu só quero te explicar aqui, quando você não precisa se preocupar com tudo que você tem que estudar, você só precisa estudar a próxima matéria, fica mais leve, a sua aprendizagem melhora, a prática alternada, a evidência científica sobre isso é muito grande, baseado em evidência científica, a gente sabe que alternar as matérias, cria um processo de aprendizagem mais consolidado, ao contrário do que a gente pensa, vou estudar uma matéria só até acabar, não funciona tão bem, essa maneira aqui é que vai funcionar melhor, e não sou eu que estou falando, tem inúmeros livros falando sobre isso, tá bom? Então, foi lá, estudou informática, mesma coisa, estudei até, vamos supor que você estudou até as 13h05, Matheus, como é que eu defino esse tempo? É algum tempo entre 50 minutos e 90, esse é o espaço de tempo que eu costumo definir com a galera, porque é o seguinte, tem evidência também científica, que fala que depois de 90 minutos a gente perde rendimento, mas qual que é o lance? Eu gosto de que você tenha sensibilidade, tem uma hora que a gente sente que o desempenho caiu, você está ali e de repente você começa a olhar para o lado e tal, você olha, eu sempre era uma hora, uma hora, uma hora e pouco, 50 minutos, dependendo da matéria, algumas matérias eu fazia até menos, mas eu sentia quando, putz, deu uma cansada, e aí era a hora que eu fazia o intervalo e mudava para outra matéria, eu não estudava com esse desempenho muito baixo, porque não ficava eficaz, esqueci de preencher a data aqui, a data é a mesma data, e aí vamos supor, informática, assisti a aula do João Antônio, então aqui, a próxima, aula 5, João Antônio, por que eu anoto a próxima? Pelo seguinte, você vai estudar informática de novo, ela vai estar aqui embaixo, quando você for estudar informática de novo, você tem que ver onde você parou, para dar continuidade, é simplesmente para facilitar, você saber onde você parou, então eu uso aqui, tem os controles da revisão, você vai fazer no mesmo dia de dormir, no dia seguinte, enfim, depois você assiste o outro vídeo que eu coloquei, então basicamente, isso aqui é a maneira que eu enxergo o concurso público, é uma maneira simples, eu falo para você que tem muita ciência, e é muito funcional, mas é claro, quero saber a sua opinião, se você gostou desse cronograma, e também a meta de 10 mil likes, se bater, eu faço outro vídeo para te ajudar a ganhar tempo, ganhar tempo da maneira certa, agora no pós-edital, e se você quiser fazer parte do meu programa, do Escrevente 360, vai ter um link aqui abaixo, você também pode fazer a sua inscrição, ainda estão abertas as matrículas, para a turma pós-edital, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um abraço, e até mais!